Portugal é um grande e antigo produtor de vinhos. Os vinhos portugueses têm muita reputação, são famosos. É o que a gente vê hoje no canal do Sommelier. Olá, seja bem-vindo a mais um Momento do Canal do Sommelier. Hoje eu vou falar de uma das vinígulas que é mais antiga de Portugal, a José Maria da Fonseca. Você já ouviu falar? A José Maria da Fonseca foi fundada em 1834 pelo próprio José Maria da Fonseca, que levou o nome homônimo à família. Em 1850, José Maria da Fonseca criou um dos vinhos mais famosos de Portugal, que você deve já ter visto por aí nos mercados, que é o Periquita. É uma marca conceituada, são vinhos mais fáceis de tomar e muito conhecidos. E os vinhos que são representados pela Decanter levam o nome de José Maria da Fonseca. A gente começa pelo Ripanço, que é um vinho que homenageia a separação das uvas em cima das ripas, por isso ele leva esse nome Ripanço. O José de Souza, que já é um vinho que passa em ânfora. Inclusive ele tem a própria ânfora desenhada no rótulo. O José de Souza Maior também passa em ânfora, é um vinho mais encorpado, tem passagem em ânfora e também em carvalho. O Jota já é um vinho mais robusto, né? É feito pela uva Granuar, uma uva que é mais densa, mais tintureira, né? Se você apertar ela na mão, vai até sair cor na sua mão, de tanta tintureira que essa uva é. E por último, o vinho Hexágonon, que é uma homenagem à sexta geração, né? Hoje, atualmente, a vinícola está na sétima geração, mas esse vinho foi feito em homenagem à sexta geração. São grandes vinhos e vale a pena você provar. O vinho que eu escolhi hoje para a gente provar é o Ripanço, que é uma homenagem à ripa, né? Aquela onde faziam a separação das uvas antigamente. É um vinho de cor rubi, jovem, safra 2019. É um vinho que já está pronto para ser degustado. Tem muitas notas de frutas vermelhas e um leve toque do carvalho. É isso, pessoal. Saúde e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus